Jorge Reis, qual a canção da sua vida? Eu chamo mais uma balada, não para para ouvir uma canção, mas não deixa de ser uma canção. O que mais me marcou e que eu sempre gostei muito de ouvir, inclusive serviu para a minha despedida da minha vida profissional como na rádio, durante 32 anos na RDP, Antena 3, por ultimamente na Antena 1, foi o tema Os Vampiros, de Zeca Afonso, em que o referão repetidamente diz, eles comem tudo e não deixam nada, porque para mim é muito marcante, e também aporta um pouco as dificuldades que os portugueses tiveram antes do 25 de Abril, e isso marcou-me por razões culturais, acima de tudo, e essa é a balada e a canção que mais ouço e ainda continuo a ouvir sempre. E agora, se você vai me enganar com o seu ar-sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisão nos prédios, poisão nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo, e não se esrota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar-sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, Deus come em tudo